E aí família, tudo verde com vocês? A Rookidão aqui tá, ó, tá on, gente. Muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Então, vamos lá que hoje só tem coisa boa aqui nesse vídeo, tá bom? Queria pedir seu apoio aqui deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de noticação aí. Todas essas etapas são importantes pro vídeo ser recomendado para outros palmeirenses também. E lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xbet, gente. Uma empresa de bookmaker, cooperação com o Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e a mais confiável bookmaker que eu conheço e posso apresentar aqui pra vocês, gente. Há apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, e-esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, também incluindo o Campeonato Brasileiro. Hoje, né, tem Cuiabá e Grêmio aí pelo Campeonato Brasileiro pra você apostar. E tem jogo da Libertadores aí, próximo adversário do Palmeiras, inclusive, quem vai ser? Atlético ou River, né? Gente, vou apostar no River. Hoje acabou esse jogo, desculpa, acabou esse vídeo, já vou correr pra apostar no River porque eu acho que vai dar River, viu? Então, corre lá, faz a sua aposta, se inscreva. Utilize, gente, o cupom de desconto aqui, palestrina, tá? E dobre o valor do seu primeiro depósito, tá? Depositou 50, vai ganhar 100 aí pra começar a apostar em quem você quiser, belezinha? Então, corre lá e boa sorte pra você. Então, vamos lá, vamos lá, que tem muita coisa pra gente falar aqui. Eu queria começar falando sobre o Abel, tá? Porque o Abel ontem deu um show na entrevista e feito do Abel no comando do Palmeiras, que é pouco comentado, né? Eu vou citar aqui pra vocês. Ó, o Palmeiras, o Abel, com o Abel, né? Primeiro a derrotar o São Paulo na Libertadores, conquistou a Libertadores depois de 21 anos, encerrou série de 11 jogos de imensibilidade do River em casa pelo torneio e alcançou a tripse-coroa após 28 anos. O Palmeiras do Abel quebrando recordes aí, né? E, inclusive, o Abel ontem foi até um pouco polêmico na sua coletiva. Eu tô vendo muita gente interpretar errado a fala dele na hora que ele diz que ele não precisa da torcida do Palmeiras quando ganha. Ele não mentiu, né? Eu falo pra vocês aqui, a gente tem que ser Palmeiras na vitória, na derrota. É que antes desse jogo, já tinha gente pedindo a cabeça do Abel por conta do jogo contra o Atlético. Eu sei que tem coisas que não dá pra defender, algumas substituições erradas. Ele precisa aprender, né, a substituir o Palmeiras. Eu acho que ele mexe muito errado, apesar de que ontem eu não achei isso, mas algumas vezes sim. Às vezes alguma insistência com alguns jogadores, enfim. Muita coisa, talvez, precisa ser mudada sim. Mas não tanto ao ponto de pedir a cabeça apenas do Abel, porque muita gente da torcida fica esperando o Palmeiras perder só pra vir aqui e falar Eu avisei, esse treinador é um merda. Quem que é ele? Acabou de chegar no Palmeiras. Enfim, então a fala do Abel, o que ele quis dizer é que ele precisa do apoio do torcedor quando o Palmeiras perde. E ele não falou nenhuma besteira, porque eu falo isso pra vocês aqui sempre. Parabéns, Abel. Você conseguiu derrotar o São Paulo, que tava engasgada aqui e foi competência sua, porque na sua coletiva, na sua entrevista, na sua coletiva, você falou que você estudou o São Paulo por duas semanas e você aprendeu como é jogar contra o São Paulo e você meteu goleada, tá? Os méritos são todos seus. Quando perde, quando tá errado, a gente também cobra, mas a gente tem que valorizar aí o que o Abel fez, o time do Palmeiras jogar. Dudu jogou uma barbaridade, o Veiga jogou demais, o Marcos Rocha foi bem. Então, assim, a gente tem que destacar essas coisas. Danilo jogou pra caramba, assim, então a gente tem que destacar essas coisas boas, porque quando perde a gente critica, né? Então, se ganha, a gente tem que falar também. Outro assunto aqui, pro vídeo não ficar muito longo, é as provocações, né? O Paulo Nobre provocando o rival, também teve o Zé Roberto. Vou botar o videozinho do Zé Roberto e já fala do Paulo Nobre também. Calma aí que eu já venho. Esse vídeo é especificamente pra todos os torcedores palmeirenses que estão eufóricos com essa grande vitória. Bate no peito aí, ó, da pessoa que está do seu lado e fala assim pra ele, Palmeiras é gigante e que venha a próxima vítima. Uuuu! Bom, aí como vocês viram, né? Bate no amigo que tá do seu lado aí, né? E diga, o Palmeiras é gigante. Zé Roberto, grande Zé Roberto e que venha o próximo adversário, né? Assim como ele falou. E o Paulo Nobre tirando uma casquinha com uma bandeja de três bananas representando os 3x0 aí do Palmeiras. Porque ele lembra que, se eu não me engano, foi em 2015. Era o presidente do São Paulo, era o Aydar, não é? Acho que é esse. Acho que é assim que se pronuncia. E ele tirou uma casquinha com o Palmeiras, falou que o Palmeiras estava se apequenando e colocou em cima da bancada um caixa de banana. E o Paulo Nobre nunca esquece, né? Então assim, ô Paulo Nobre, que saudade de você e tem que zoar mesmo. O momento é nosso, a gente tem que zoar. Eu recebi aqui comentários a semana inteira de São Paulino tirando onda contra o Atlético. Veio um monte de gente dar risada, falar que eu tava chorando. Então agora quem vai chorar serão vocês. Vocês que vão chorar e cuidado, viu, pra não cair no Campeonato Brasileiro. E se cuidem, que provavelmente nem na Libertadores do ano que vem vocês estarão. É o momento do Palmeiras e eu vou zoar sim. Outro assunto pra gente debater aqui, que é o último assunto inclusive aqui do vídeo, gente, é que o Palmeiras dando aula aí, né? O Palmeiras representando todo mundo, todos os clubes mais uma vez. O Palmeiras falou que mesmo que o estado de São Paulo liberar as torcidas, o Palmeiras não vai jogar com torcida, a não ser que seja unânime, tá? Todos os clubes voltem também, tá? O Palmeiras dando uma aula aqui, diferente de alguns que até entraram na justiça, enfim. Nem preciso citar quem. Mas o Palmeiras sendo justo. Se pode pra um, pode pra outro. Se não pode pra um, também não pode. Pros outros é assim que funciona. Eu acho que é isso, é trabalhar em equipe, né? Parabéns, Palmeiras. Parabéns mais uma vez por estar mostrando a sua capacidade de ser realmente o maior do Brasil, né? Representando o torcedor do Palmeiras, porque eu acho super justo. Vai voltar torcida? Então beleza, vai voltar pra todo mundo. Não vai ter torcida? Então não tem pra ninguém. Porque a pandemia não tá apenas em um clube, não tá apenas em um estado. Está no Brasil todo. Isso é pra voltar todo mundo, então volta todo mundo. Parabéns por essa atitude, Palmeiras. Tamo junto, família. Se tiver mais informações do Palmeiras, eu volto mais tarde, tá bom? Comemore muito durante o dia aí. Já assisti um monte de programa esportivo só pra dar risada. Hoje é dia nosso. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço, até mais. E avante. Valeu. Valeu.